Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Aqui a análise ao BWHT2 da Blitzwolf. Bom, basicamente este smartwatch, não é? É uma continuação do T-Rex, uma ideia de cópia do T-Rex da Amazfit, Amazfit está ligada à Xiaomi e a marca basicamente criou aqui um design muito parecido, a Blitzwolf criou aqui então uma ideia de um smartwatch mais barato, não é? Com uma boa qualidade de construção, atenção, está muito bem construído, no meu entender e como vocês podem reparar no nível de design, se olharem bem, os pormenores são muito bem feitos, muito bem construídos, não há aqui nada de assim muito esquisito, apesar de ser um plástico, o acabamento em plástico, o bracelete em silicone, mas é tudo com muito boa qualidade, no meu entender, relação com qualidade muito boa o display, claro que não é um top, é um IPS, uma qualidade razoável, vê-se muito bem na rua, no meu entender vê-se muito bem, mas claro, não podemos comparar este smartwatch ou da Xiaomi, da Amazfit. Entretanto, como se tinha falado do display, se vocês olharem aqui para o display, temos então na parte superior, temos aqui acesso então a estas notificações todas, todas estas informações, além de claro, daqui do tempo, que aqui está com um ponto de exclamação, isto, pois entretanto, emparelhas, emparelha, não sei porque é que não dá ali a indicação do tempo, mas, mas se repararem bem, nós temos aqui acesso a todas estas informações na parte superior, além de claro, temos aqui também acesso à data, ou dia da semana, um emparelhado, a indicação que está emparelhado com o nosso smartphone, e aqui temos acerca da bateria, a bateria que anda ali mais ou menos, vocês reparem, estou a utilizar há 7 dias, tem 30%, acredito que vai durar talvez uns 10 dias, é uma utilização razoável, no meu entender, depois, na parte de baixo, temos acesso aqui às mensagens, onde depois vocês, quando clicam na mensagem, vão ter acesso ao resto da mensagem toda, não é, se clicarem depois na mensagem, vão ter aqui todo o resto da informação, no botão superior, sem esquecer aqui o botão superior, que é o voltar atrás, e aqui no botão inferior, que nós percorremos todo o menu, onde temos, imagino que vocês vão clicando aqui, vai percorrendo todo o menu, eu pensei que desce acesso, por exemplo, a algo em particular, ou por exemplo, ao desporto, que algo acontece com alguns, mas aqui dá-nos acesso a percorrer todo o menu, aqui é o voltar atrás, basicamente, é ligar o ecrã e voltar atrás, neste botão superior. Pechando à esquerda, nós temos então, começando do início, temos acesso aos desportos, a toda a informação, por exemplo, do último desporto que nós fizemos, da última corrida, ou neste caso foi corrida, depois temos aqui os excessos do sono, a informação do sono, aqui temos os batimentos cardíacos, isto também funciona muito bem, acho, no meu entender, e o gráfico também está muito bonito, sem dúvida. Continuando aqui, temos a cerca, ou aos treinos, vocês repararem, temos aqui muitos desportos, temos a caminhada, a corrida, o ciclismo, temos aqui saltar a corda, o badminton, o basquete e o futebol, acho que é o suficiente. Depois, continuando aqui, temos acesso, na mesma, aos batimentos cardíacos, depois clicar para obter a informação, temos aqui o SPO do sangue, temos o clima, aqui entretanto, é aquela história, sempre que eu vos disse, que isto entretanto aparece a informação, outras vezes aparece, vou ligar mesmo ao smartphone, para ver se entretanto aparece aqui o tempo, para vos mostrar, essa indicação, daqui do clima, já está, já temos aqui a indicação do tempo, aqui do, e entretanto, se nós subirmos, temos acesso depois, entretanto, ao resto do tempo, dos dias. Temos também aqui o controle de acesso remoto à câmara, temos o leitor de MP3, funções, já se tinha falado, todas essas funções, já tinha falado um pouco destas indicações, e claro, aquele jogo também funciona muito bem. Depois, falar aqui um pouco destas funções do relógio, eu pensei que trazia a função do alta voz, não é? Porque temos aqui a coluna na lateral, e temos aqui o microfone, pensei que desse para fazer chamadas. Não encontrei o software, talvez uma atualização futura, mas não, esta função não encontrei aqui, é um bocado estranho, poderia trazer essa função, mas não encontrei, realmente muito estranho não trazer essa indicação, imagino, vocês percorrem o menu todo e não traz a indicação de poder fazer chamadas, o que é muito estranho, sem dúvida, pensei que trazia e tinha essa opção, mas não. Entretanto, puxando para a direita, temos aqui então só e só os passos, imagino que vocês vão fazer caminhada, aqui o sono, pronto, todos esses exercícios, todas essas funções que já vos mostrei anteriormente. Bom, entretanto, na parte inferior temos acesso às mensagens, já vos falei, e acho que por aqui está visto, pensei que sinceramente poderia trazer aqui aquela indicação das chamadas. Outro ponto que eu tenho a focar é, sem dúvida, aqui o carregamento, o imã não é muito forte, nota-se que ele não segura muito bem, poderia segurar um pouco melhor, estive ali, se a gente nota que se distrair um bocadinho, isto solta-se logo, poderia trazer aqui um imã mais forte, mas pronto. Entretanto, também as notificações do levantar funcionam, mas as notificações do beber água, que estão ativadas aqui na aplicação, não funcionaram, mas pronto. São assim uns pontos que eu tenho aqui a focar neste relógio, que tem aqui os sensores depois na parte inferior. Bom, daqui acho que está visto, entretanto, focando depois a aplicação da AFIT, já tinha falado um pouco, pareceu-me que tudo funcionava muito bem. Depois, aqui os mostradores, acho que é um dos pontos muito positivos, para quem gosta de mudar watch faces, aqui não falta watch faces disponíveis, se vocês clicarem em mais, temos acesso a imensas, nunca mais acaba, isto é um parafernal de watch faces, que nós temos aqui, e ainda dá para depois vocês personalizarem a vossa forma, esta que está aqui, vocês clicam aqui em editar, e depois selecionam uma imagem, colocam então como imagem de fundo no vosso relógio. Depois, nós ativamos, eu ativei neste caso aqui as mensagens do telefone, também quando se chega a chamadas, também tudo a funcionar perfeitamente, os alarmes também, outros, nós temos aqui localizado o dispositivo, se clicarmos aqui, automaticamente está, está-nos a dar a indicação, vocês estão a ouvir, aqui também muito positivo, e entretanto, e depois é só dar aqui um toque, pronto, isto para logo, sem dúvida, achei estranho aqui o beber água, é que não funcionou, mas pronto, depois a meteorologia tudo a funcionar muito bem, achei estranho realmente, não trazer essa indicação do beber água, o software não funciona, depois aqui é o nosso perfil, a nível de aplicação, está razoável, dá fit que eu já conhecia, não vejo aqui nada de mais, as medições também achei bastante razoáveis, nada muito estranho, batimentos também tudo normal, é isto que nós vemos aqui. Ora, em conclusão, o que é que eu tenho a dizer deste relógio? Pontos negativos, sem dúvida, um bocado estranho, não trazer o software para fazer chamadas, porque se nós formos ao site da Blitzwolf, está lá essa indicação, mas a nível de pontos positivos, sem dúvida, esta construção, bastante razoável, bastante, uma construção muito aceitável, este desenho também muito bonito, que eu gostei, o display também, uma qualidade aceitável, no meu entender, na rua consegue-se ver perfeitamente, e é muito leve, para este relógio assim, mais robusto, e claro, as watch faces, que são imensas, que nós temos muitas watch faces, poderemos mudar aqui neste relógio, poderemos alterar, algumas são fantásticas, muito bonitas mesmo, se repararem, esta aqui é top mesmo, no meu entender, uma excelente watch face, que vocês podem colocar, aqui vão no vosso relógio. Bom, meus amigos, aqui ficou a minha análise, só BW-AT2 da Blitzwolf, já sabem, os links estão aqui na descrição, um relógio que eu aconselho, um relógio que anda mais ou menos, ali na média, dos 30, 35 euros, se vocês quiserem adquirir, o link está aqui na descrição, não se esqueçam também, de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo, um obrigado a todos, e continuem a ver os meus vídeos.